Lá se foi o meu verão Queria jogar até me fartar Andar no Face, passear na net E conversar com os meus amigos Contar-lhes o meu dia, as jogatinas que faço Vou ter de perder toda essa diversão Ah, pois é Vou ter de me isolar numa casa sem net Já os meus amigos não vou poder vê-los Será uma semana que estou fora Não consigo aguentar Nem TV eu vou ter por causa da antena Nem trago livros, pois serei mesmo uma seca Será que chegam os jogos que trago mesmo comigo? Vou ter de me isolar numa casa sem net Já os meus amigos não vou poder vê-los Será uma semana que estou fora Não consigo aguentar Nem TV eu vou ter por causa da antena Nem trago livros, pois serei mesmo uma seca Será que chegam os jogos que trago mesmo comigo? Nem TV eu vou ter por causa da antena Nem TV eu vou ter por causa da antena Nem TV eu vou ter por causa da antena Obrigado.